O que não se pode fazer, e a imprensa faz uma espetacularização desnecessária, faz um desserviço à comunidade, uma bolsonarização, uma bolsonarização da situação. É mostrando que a vítima sempre pede a razão, eu peço ao adotor que respeite a imprensa, porque não, porque a imprensa tem um papel fundamental. É fazer muitas vezes o que o direito humano faz, que é se calar, que é defender bandido, o senhor defende mais bandido do que a vítima. Não, o senhor defende bandido, o senhor defende agressor, o senhor defende agressor, o senhor defende bandido, eu vou liberar agora o telefone, o senhor defende bandido, eu defendo o povo, eu defendo a Maria José. Não, 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 peraí, 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 corta o microfone de Cossino, enquanto o senhor defende o agressor, eu defendo Maria José, eu defendo, fora agora, deixa eu falar e concluir, doutor Cossino, libera o telefone aí, eu tenho ouvido, bota o fone de ouvido, o povo quer falar, bota o fone de ouvido aí.